Olá pessoal, tudo bem? Estamos no 32º, peço desculpas, estou lutando aqui com minha internet para conseguir falar com vocês. 32º bate-papo da fertilidade e hoje vamos falar de quais são os cuidados que temos que tomar durante o descongelamento ou o preparo do endométrio para a transferência de embriões congelados. Boa noite Laís, fico muito feliz de que estemos sempre aqui, essa 32ª semana realmente é muito empolgante saber de que levamos tanto tempo juntos, de que estão todas aí, vejo que está todo mundo entrando. Compartilhem, assim podemos chegar ao maior número de pessoas e o Facebook não corta nossa transmissão. Boa noite Ellen, Ana Maria, Valdete, Suelen, Laís, Marcilane, muito bem, fico muito feliz, muito, muito feliz de que estejam todos aí, uma sexta-feira tarde, não é todo mundo de que sexta-feira tarde vai estar assistindo e então fico feliz porque o bate-papo da fertilidade são vocês quem faz, são vocês que fazem as perguntas, todos esses bate-papos sempre surgem de todas as tuas perguntas, então podem fazer as perguntas, hoje daqui a pouquinho vamos conversar, vamos começar a falar, vou começar a explicar um pouquinho sobre por que estou falando deste tema e sobre os detalhes que nós vamos conversar. Boa noite Bárbara, Aninha, Pabliana, Edna, Ieda, Cláudia, Alane, Nívia, Laís, Valdete, Suelen, Ana Maria, muito bem, compartilhem, compartilhem, onde que temos o compartilhar? Eu não vejo porque eu não tenho, mas vocês têm aqui, compartilhem e assim chegamos hoje, vamos ver se hoje a gente tem recorde de participantes, recorde de participantes, vamos ver se eu vejo aqui o... eu vou compartilhar na minha página também, eu estou aqui... muito bem, Ieda, Karen, que está compartilhando, muito bem, Karen, parabéns, obrigado, Karen, Karen Fontes, um abraço para você... vou compartilhar aqui na nossa página, página, acontece que eu não entro na página porque se perde, muitas pessoas me falam de que depois não avisa, então... então por isso que eu continuo fazendo desde o meu perfil. Tem outro tratamento para SOP sem ser o ácido e a metformina? Sim, Pabliana, eu já respondo isto. Nossa, quase desisti caindo de sono aqui na Itália. Oh, Ieda, desculpa. Olha, eu tomei meu café aqui, tomei meu café também, mas peço desculpas, hoje foi um dia, como toda sexta-feira, um dia muito corrido, estava falando... estava falando agora, antes de falar com vocês, estava falando com o doutor Alejandro Badiola, da New Hope Fertility Center, estávamos discutindo um caso e estávamos discutindo a minha presença no congresso, que vai ser este congresso onde tanto os americanos como os japoneses da New Hope, que vai ser daqui uns 15 dias, vamos estar aí, então, vamos estar presentes, então, estava conversando com ele sobre o que iríamos fazer, né? Muito bem, estamos aqui, já compartilhei uma coisa muito importante, vi que vieram várias perguntas. Boa noite, Luciane, obrigado. Boa noite, Adriana. Boa noite, Josiele. Boa noite, Luciane. Bárbara, que faz perguntas. Nívia, Rosilane. Liandra, oi, doutor. Gigi também está te assistindo, me ando muito. A gatinha, muito bem. Muito bem, eu quero abrir aqui, vou ver as suas perguntas. Realmente houve muitas perguntas, muito interessante todas as perguntas. Vamos ver. Estão me vendo bem? Eu vejo um pouco escuro. Mas acho que estamos bem, estamos bem. Muito bem. Bate-papo dia 30. Vou ver aqui. Me conta, podem fazer perguntas? Sou portadora de Wellington. Boa noite, Wellington, Nascimento. Leandra, já vimos. Vamos ver aqui. Trigíssimo segundo bate-papo do dia 30 de setembro. Qual dúvida posso te responder? Agradeço muito, muito a todas as participantes que... A todas as pessoas que mandaram suas perguntas. Agradeço muito. Realmente é muito interessante que eu possa ter essas perguntas. Por quê? Porque, às vezes, quando vocês fazem no bate-papo, eu não consigo depois rever as perguntas. E essas perguntas são muito úteis. Às vezes, para fazer alguns vídeos, quando vejo que a pergunta é recorrente. E, realmente, muitas pessoas têm... Às vezes, eu faço um vídeo falando a respeito disto. Diretamente deixamos no YouTube. Então, são muito mais úteis. Às vezes, no Facebook, se perdem essas perguntas. E respondo no bate-papo, mas são perguntas pontuais. Que, às vezes, vão se perder. Muito bem. Quem mais que está? Estamos com 28. Vamos ver. Compartilhem para ver, sim. Oi, doutor Júlio. Aluana. Oi, Aluana. Você está aí? Boa noite. Miss Lane. Boa noite, também. Edna, Alessandra, Nath. Está aí. Estão sempre presentes. Aninha. Alcione. Boa noite. Renata. Sou portadora de endometriose. Já fiz vídeo de laparoscopia. Tenho trompas desobstruídas, porém, fixas. Seu poder, hidrotubação resolve. Será que consigo gravidar por insaminação? Renata. Não sei muito bem como funciona a hidrotubação. Não sei. Quando as trompas estão duras, elas em geral é por uma questão de que teve algum tipo de inflamação por causa da endometriose e é como se a gente tivesse tido um raspão na pele e que ele cicatriçou. Quando ele cicatriza, vai cicatrizar diferente, com uma pele diferente. Então, por isto, provavelmente vai ser difícil que a hidrotubação possa melhorar isto. Mas, realmente, eu não conheço muito bem esse processo. Não conheço bem o que ele faz. Então, acho que minha opinião é muito relativa. Tem que ver com o especialista para ver o que ele diz. A linha diz, ocorreu um erro. Gabi. Oi, doutor. Estou aqui aproveitando. Muito bem. Obrigado, Gabriela. Chegou a Gleice. Muito bem. Mais de 25 pessoas. Já diz aqui. Antimulheria com o meu deu 1.8. Fiquei assustado. Assustado ou assustada? Alessandra. Muito bem. Vamos ver aqui algumas. Tem gente que nunca participou. Uma, duas, três. São pessoas que nunca participaram, que fizeram perguntas. Uau, temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete perguntas. Muito bem. Boa noite, Juliana. Boa noite, Monique. Elaine, boa noite. Um abraço para você. Suelen. Suelen pergunta uma pergunta meio diferente. Doutor, tem uma amiga no grupo que depois da sexta FIV não menstruou. Já faz dois ciclos. Pode ter ocorrido uma implantação tardia? Teste de gravidez? Daria que ela engravidou se fosse isto. Muito bem. Pode deixar todos os seus comentários. Está todo mundo bem aí? Alessandra, assustada. 1.8. Alessandra, depois eu respondo. Boa noite, Tatiana. Doutor, não consigo engravidar através de inseminação, mas consigo engravidar, Renata, não sei. Corretor maluco, diz Alessandra. Ah, muito bem. A esteroscopia com injúria pode aumentar a chance de implantação quando há falhas de implantação? Paola, eu, em geral, foco na... Vamos falar disto? Vou até agendar aqui. Isso se chama biópsia endométrio, scratching. Scratching endometrial. Boa noite, Sandra, Sandrita, Luciane. Muito bem. Muito bem, pessoal. Chegamos às 40 pessoas. Vamos ver quem que foi a primeira que fez a pergunta aqui. Foi a... Meu antemuleriano. Doutor Julio, gostaria de saber qual o pedido ideal mínimo para utilizar testosterona. Com em cima... Leandra, Leandra, já fiz esta pergunta? De quando que é isto? 23. Ah, não. Temos 23. Dia 28, daqui para cima. Eu já tinha respondido essas perguntas. Então, são cinco da semana passada que respondi, que eu contei agora. Antemuleriano, vamos ver. Então, vamos falar um pouquinho de antimuleriano. Depois, comecei a preparar o endométrio. Ótimo. Vamos marcar essa aqui do tema de hoje. Então, estamos muito bem. Já falo para vocês. Estamos muito bem. 43 pessoas agora. Tenho um amigo que teve duas gravidas ectópicas. Os níveis ideais de estragião para a espessura ideal do endométrio. Ótimo. Muito boa pergunta. A pergunta diz... Não vou responder agora, mas passo para vocês ao respeito do que nós vamos falar. Quais os níveis ideais de estragião e progesterona? E qual a espessura ideal do endométrio para realizar a transferência de embriões congelados? Ótima pergunta. Muito boa. Quem que foi? Quem fez a pergunta foi a... Alessandra. Muito bem, Alessandra. Vamos ver mais uma. Uma pessoa que fez três fertilizações in vitro e... Nenhuma tentativa sobrou óvulos para congelar. Óvulos ou embriões. O doutor acha que seria mais viável fazer induções e ir congelando embriões? Ótima pergunta. Tenho 42 anos em fevereiro. Ótima pergunta. Quem foi? A Renata. Renata. Tua pergunta está aqui. Vou responder. É uma ótima pergunta. São perguntas... Estou escolhendo as perguntas que têm mais a ver com o tema de hoje, que é... Quais são os cuidados e como nos preparamos o endométrio? Vamos falar... Vamos falar ao respeito também de preparo do endométrio em ciclo natural. Quais são os... Quais são os cuidados? Muito bem. Então, essa pergunta é muito bom da Sergiane. Sergiane. Uma pergunta de baixa reserva ovariana. Uma pessoa que está... Uma pessoa que está no processo de fertilização in vitro com recepção de óvulos com 41 anos, com reserva ovariana de 0,02 e foi fazer um ultrassom para saber como estava. Está com folículo de 15. Seria possível engravidar naturalmente? Sim. 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 Se você tem um folículo de 15 milímetros, baixa reserva ovariana e você tem folículos com 41 anos, tuas chances não são muito altas, mas existem duas possibilidades. Uma, fazer uma fertilização in vitro com esse folículo. Segunda, deixar ele crescer e ter relações de maneira natural, que pode ter chances com outra mulher de 41 anos. Então, mas precisamos saber se o endométrio está de acordo a esse folículo. Porque muitas vezes vamos ter, por exemplo, se está tomando anticoncepcional, anticoncepcional, eu não sei se você está tomando, e você tem um folículo de 15, o anticoncepcional pode estar atrapalhando e talvez a única maneira seria com fertilização in vitro. Já nos aconteceu e já aviso para minhas pacientes que se temos folículos, existe a possibilidade de fazer uma punção desse folículo. Sim. Tem que ser centros que estejam acostumados a trabalhar com baixa reserva ovariana, que você vai ter uma punção talvez em qualquer momento e com um único folículo. muito bem, fiz duas transferências, outra falando a respeito de congelamento, vai ser outro ponto. Sandrinha, Espanha, Roberta, um abraço. Sandra, muito bem. Mariana, também um abraço. De ciclo natural, Mariana, já vamos falar de ciclo natural. Vou começar falando de ciclo natural. Fiz uma FIV e duas transferências de embriões, tendo a negativo, quais a chance de conseguir um positivo? E esteroscopia, outra vez, a esteroscopia, muito bem. E temos mais duas aqui, vou ler para vocês. Muito bem, Aline. Aline, que está em gramado, parabéns. Legal, legal. Queria saber sobre as chances de transferência em ciclo natural. Tenho trombofilia e os remédios para expensar o endométrio, me dão arrepios. Já conto por quê. Quero muito transferir em ciclo natural. Meu endométrio é espesso rápido, meus ciclos são ovulatórios e regulares. Muito bem, tenho 34 anos, meu problema não é... Meu problema é não ter mais trompas. Ótimo. Ótimo, então... Uma ótima pergunta e provavelmente vou começar com ela. Qual a diferença em percentual em fazer fertilização no mesmo ciclo ou fazer com embrião congelado? Ainda fazer a fibra em outro ciclo diminui as chances de hiperestimulação? Sim. Os riscos são menores para quem tem trombofilia fator 5? A Priscila perguntou. Muito bem. Então, vou começar. Essa é a tua pergunta, Mariana? Eu acho que sim. Vamos dizer, Mariana, isto. Está aqui, a má. Muito bem. Eu só vou tirar aqui. Então, a Mariana pergunta. Vamos começar? Já chegamos a 53 pessoas ao vivo. Já que somos 50, podem compartilhar. Assim se mantém. E o Facebook não corta. E deixa a gente... Deixa a gente que continuemos, porque temos muitas perguntas para hoje. Um ponto muito importante, e até eu vi que nos comentários de hoje existiam algumas mulheres que falavam... Eu fiz uma fertilização in vitro. Boa noite. O doutor Jorge está aí nos assistindo também. A Luciene, a Ju, a Lucineia. Boa noite. Boa noite para todos vocês. Boa noite, Francilane também. Muito bem. Cláudia. Um abraço. Muita gente está chegando. Para quem acabou de entrar, para quem não me conhece, que estamos hoje, sei que temos muitas pessoas novas. Eu sou o doutor Júlio Vogetti, especialista em fertilidade. Sou ginecologista. E trabalho aqui na minha clínica, associado com o Laboratório Androfert, e também em São Paulo, associado à Clínica AndroScience. Os dois centros de referência na parte masculina, e a gente cuida como referência na parte feminina. Adoro os tratamentos menos invasivos. A Minifive é nosso tratamento mais aplicado até depois, se quiser. Tem um caso muito interessante para comentar com vocês, que cada vez me faz pensar mais de que a linha de ser menos agressivo e utilizar os medicamentos com hormônios naturais realmente, e provavelmente seja o futuro. Mas, bom, só para vocês saberem, não sei se a Tatiana está aí vendo, mas eu vou mandar uma mensagem aqui para ela. Mas, bom, é muito importante que vocês entendam que o congelamento de embriões que nós temos hoje não é o mesmo congelamento que vocês vão ver de respostas ou do que vocês vão ver como experiência das mulheres de vários anos atrás. Por quê? Porque esse congelamento que vocês vão ouvir de que há muitos anos atrás, que sobrevivia só a metade, isto hoje já não funciona mais dessa maneira. Hoje a sobrevida dos embriões é por volta de 85%. Antes se acreditava que era por volta de 50%. O congelamento antigo era um congelamento que não tinha relação com o congelamento que nós temos hoje. O congelamento antigo era um congelamento lento, que fazia com que os embriões, eles fossem como quando nós colocamos uma latinha no congelador, uma latinha de suco, colocamos no congelador e ela expande se se congela. Isto acontecia antes com os embriões. Por quê? Porque o congelamento não era muito bom. Hoje nós sabemos que temos um congelamento ultra rápido. E o congelamento ultra rápido se chama vitrificação. Já temos na nossa clínica faz mais de cinco anos de experiência nisto. e é um congelamento tão rápido que nós colocamos o embrião aqui e fazemos assim, um segundo, tiramos a palheta onde estava nosso embrião e ele já está congelando. Então ele já está congelado. É tão rápido que não dá tempo para a formação de cristais. A formação de cristais é o que faz a expansão das estruturas do embrião e o que faz com que o congelamento antigo não seja comparável com o congelamento atual. Preciso só mandar uma mensagem aqui. Tenho só um celular, mas não vamos parar. Só preciso... Só um segundo que eu já vejo aqui uma coisa com vocês. Muito bem. Me aguardem um segundo. Pensem suas perguntas. Que eu preciso resolver uma coisinha intra bate-papo. Por quê? Porque o tempo passa e não tenho como me comunicar depois. Eu gostaria que saber se estão todos preparados aí para que eu comece a responder a primeira pergunta. Estão todos bem? Estão prontos? Coloquem aí. Sim, 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 sim. Muito bem. Preciso mandar uma mensagem aqui, só que não consigo. Muito bem. Muito bem. Todos os likes. Silvelli, sim. Marcilane, sim. Roberta, sim. Muito bem. Muito bem. Só um segundo que eu já termino aqui. Estou vendo quantos sim temos. Vocês sabem que estamos no 32º bate-papo. 32º bate-papo, realmente, eu fiquei extremamente feliz. Extremamente feliz. Tá bom? Muito bem. Já mandei a mensagem. Espero aqui me... Espero estejam vendo, porque eu não consigo mais contato com esta pessoa. Aqui. Se não... Aqui. Muito bem. Gente, estou meio perdido. Muito bem. Quantos sim levamos? Isabeles. Está aí. Laís. Luciana. Muito bem. Muito bem. Pessoal, vamos ver aqui. Só um segundo e já estou com vocês. Muito bem. Fiquei muito feliz. Houve uma procura tão grande, tão grande pelo bate-papo das últimas vezes. E agora também. Elaine, um abraço para você. Fiquei muito feliz. E tudo isto, sabe por que que acontece? Acontece por causa das suas perguntas e dos seus compartilhamentos. Então, recebi dois casais. Dois casais que eles tiveram acesso a informações e eles perceberam realmente que precisavam de ajuda. É este o nosso objetivo. Que muitas pessoas ajudam vocês que estão aí, que estão fazendo seus descongelamentos. Mas, quem mais vai ser ajudado é aquele casal que ele acredita que está tudo bem e que acredita que está tudo bem, mas que eles não sabem que realmente, às vezes, depois de certo tempo, temos que procurar ajuda. O mais difícil não são aqueles casais que procuram ajuda sabendo. Se não são aqueles casais que acreditam que está tudo bem, que estamos, às vezes, com mais de 35 anos, que não sabemos o nível do hormônio antimuleriano, como hoje, por exemplo, um casal chegou, era o retorno, uma pesquisa básica, pesquisa inicial. Pesquisa inicial, mandei um e-mail, só um segundo, mandei um e-mail, você chegou a ver, acabei de mandar, que queria falar com você, não sei se tem jeito ou não. Desça o que você me mandou da informação do Congresso. Tá, só isso, não sei se dá ou não dá, mas se der, tudo bem, tá bom? Então, hoje chegou esse casal e ele estava, pesquisa em básica, uma pessoa de 36 anos, fiz ultrassom, 36, 38, fiz ultrassom, vi só três folículos, falei, precisamos fazer um hormônio antimuleriano, e tínhamos 0,3. Isto, hoje, até tenho vários amigos ginecologistas com os quais eu vou conversar. Por quê? Porque quando está tudo bem, está ótimo, mas essa paciente, por exemplo, tem 38 anos, ciclos totalmente irregulares e... E, então, esses ciclos irregulares fazem acreditar para o ginecologista que está tudo bem, está compensado, o FSH não está tão alto, mas ela realmente tem um hormônio antimuleriano baixo. Mas, muito bem, vamos conversar, Roberta. Roberta, não sei qual foi a tua perguntinha. Você mandou, Roberta, vamos ver aqui, a Roberta diz que eu marquei. Vamos começar com, quero saber, as chances de transferência no ciclo natural. Uma pessoa que tem trombofilia, trombofilia é uma alteração que produz, que quando você toma medicamentos ou em situações normais, você vai ter maiores chances de que aconteçam coágulos na placenta e que você tenha abortamentos. Então, trombofilia é algum tipo de alteração em algum gene que faz, ou alguma enzima, né, enzima que está no processo de coagulação, que faz com que você tenha uma... que faz com que você tenha uma formação de coágulos naqueles pequenos vasos que quando o hebreu se fixa e ele começa a crescer e começa a ter uma maior necessidade de sangue, esses coágulos não deixam que o sangue passe para o bebê e nós vamos ter uma parada do crescimento e um abortamento. Em geral, isto acontece em mulheres que têm abortamentos recorrentes. Não é tão frequente, tão frequente, não é tão frequente como o abortamento clássico que acontece na primeira fase. Então, o que quer dizer? A trombofilia, a maioria tem um sobre medicação em exageração, diríamos. Por quê? Muitas mulheres vão estar medicadas para trombofilia e não tem nenhum antecedente, tem só uma pequena mutação. E essa mutação pode ser de um gene ou de dois, mas 30% das mulheres brasileiras vão ter um gene alterado, o que não é indicação de usar a heparina, que é um medicamento caro, e não tem indicação de usar essa prevenção porque não é 30% das brasileiras que vão ter trombofilia. Isto não é realidade, mas ainda assim, às vezes, é realizado. Enviou a pergunta, Adriana, vamos ver, Adriana, se eu achei... Adriana, se você enviou agora, Adriana Murilo, doutor, comecei a preparar o endométrio, ok? Está a tua pergunta aqui, Adriana, é uma das que eu marquei, que tem muito a ver com o tema de hoje, então vamos sim fazer. Bianca, pergunta rápida, a clamígia pode atrapalhar a implantação? Se você tem clamígia positiva, tem que tratar, não tem jeito. Depois faz. Muito bem, então, queria saber a trombofilia e o ciclo natural. Quero muito transferir, mas tenho medo. Meu endométrio é espesso rápido, meus ciclos são regulares e tenho 34 anos, tenho obstrução nas trompas. A paciente ideal para fazer uma estimulação em ciclo natural para transferência de embriões é a paciente que tem ciclos regulares. Por que ciclos regulares? Acontece que quando nós estamos na metade do mês, nós vamos ter o momento da ovulação. Dá para ver alguma coisa? Sim. Então, nós começamos com folículos pequenos e vamos ter um folículo grande na metade do mês que ele quer romper e ovular. Para isso, eu já vou ter provavelmente um endométrio que seria isto, um endométrio que cresceu de acordo ao crescimento do óvulo. Então, este endométrio já tem que ter uma espessura ideal e uma característica ideal. Então, qual que é a espessura mínima que eu considero para uma transferência de embriões? Espessura ideal mínima de 7 milímetros ou mais. Em geral, eu espero que sejam 7,5 milímetros e 7 a 7,5 é o mínimo que eu espero. Quem chegou a 7, em geral, ela vai conseguir passar de 7,5 milímetros. E eu espero um par de dias a mais se veja que o crescimento é constante. Qual que seria a vantagem da transferência com preparo em ciclo natural? Durante a fase que o folículo, desde que menstruamos? Aqui estamos menstruadas e temos folículos pequenos. Daqui, até a ovulação ou até o endométrio crescer bem, nós não vamos usar medicamento nenhum. Então, isto é um benefício muito grande. Por quê? Uma das coisas que se fala e que, de alguma maneira, se sabe é que o uso de medicamentos durante a estimulação dos ovários, durante a estimulação da fertilização in vitro, ela eleva os níveis hormonais muito acima dos níveis que nós vamos ter num ciclo onde vamos ter alguns folículos pequenos e um folículo ou dois ovulados. Então, o nível hormonal aqui vai ser, provavelmente, um nível X. Mas, este nível durante a estimulação dos ovários, quando eu vou ter aqui seis, dez, quinze folículos, o nível vai ser às vezes dez vezes superior dez vezes o nível que nós teríamos. Então, temos aqui um dez vezes superior ao nível que temos de maneira natural com um folículo. Então, quando nós temos um nível mais natural, quando temos um único folículo, o endométrio estaria preparado de uma maneira mais natural com as ondas de crescimento, com o crescimento e os níveis realmente mais naturais possíveis. E isto, aparentemente, daria uma receptividade maior. bom, qual que é o Roberta pergunta novamente, eu vou responder as que estão aqui e depois a gente passa para as outras perguntas. Guardem as perguntas porque depois não vou conseguir ver. Então, quando comecem com as perguntas de vocês, como a da Roberta, como a da Roberta, aí vocês postam e eu consigo ir respondendo mais rápido. Obrigado, Lucineia. E quando não acontece ovulação, somente o folículo, Luciane, funciona aí, Renata, desculpa, internet, estamos fazendo o melhor possível. Vou até tirar aqui meu computador online, muito bem. Alessandra, já vou responder a doante mulheriano, você acho que mandou aqui, né? Então, quando nós temos o folículo, vamos ter um folículo, será que sempre preciso que o folículo rompa para eu poder fazer a transferência? Não, não há necessidade. Se nós temos, por exemplo, um folículo crescendo, mas ele não ovulou, eu posso na segunda fase já preparar como se você tivesse ovulado. Boa noite, Vanessa. Como se tivesse ovulado. Então, o que acontece, como fazemos em geral? Existe uma dificuldade do ciclo natural, e que quando eu faço o ciclo natural, eu tenho que pensar desde o começo, essa paciente tem um ciclo regular, menstruou hoje, então, provavelmente, ela vai ovular no domingo da semana que vem. Se ela vai ovular no domingo da semana que vem, eu tenho que me preparar e fazer o ultrassom e essa mesa de sangue talvez na sexta, na sexta-feira. Por que? Renata, estou perguntando, estou respondendo a da Mariana e o ciclo natural. Então, por que eu tenho que prever? Se eu chego segunda-feira, daqui a duas, menstruo é hoje, daqui a duas semanas eu te chamo e você já ovulou, eu não posso transferir no ciclo natural. Então, o ciclo natural tem muitos benefícios, mas ele não é planejável. O que que eu posso fazer? eu posso prever quando você vai ovular e se eu sei que você vai ovular e eu calculo porque você tem ciclo regular e eu calculo que teu folículo pode crescer, já ia estar em tamanho bom, eu vou te ver sexta-feira, checar como que está teu endométrio e prever se já saber se o endométrio cresceu bem e prever tua ovulação. Se você não ovulou, eu posso começar a utilizar a progesterona por mais que não seja a progesterona do folículo, mas posso começar a utilizar as cápsulas de progesterona via vaginal e teu endométrio vai acreditar de que você ovulou. Depois você pode ovular igual ou pode ovular antes ou depois, às vezes até induzimos a ovulação, mas sempre utilizamos a progesterona para conseguir datar, datar quer dizer para conseguir realmente que teu endométrio entenda que se eu preciso que você comece a contar o dia 0, dia 0 o que significa? Dia 0 significa o dia da suposta ovulação, dia que eu fiz a minha fertilização in vitro. Daí tem o dia 0, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, esqueci que tenho que escrever ao contrário, mas não tem problema. Dia 5, então meu blastocisto eu vou transferir depois de ter contado o dia 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, quando eu tenho isto, se eu ovulei e eu não percebi, meu endométrio está acreditando que o dia 0, dia 1, dia 2, dia 3, ele já está acontecendo e se eu cheguei segunda-feira, você ovulou no sábado e eu não estou sabendo disto, eu posso chegar a calcular errado o momento de transferência do embrião. No caso do blastocisto, isto é extremamente importante da gente saber. Então, ciclo natural, o que é muito positivo? Usamos medicamentos só na segunda fase. Ah, e posso deixar natural? Até poderíamos, mas não confiamos tanto. Internacionalmente se faz dessa maneira, existem inúmeros trabalhos, eu escrevi um capítulo de livro ao respeito de como preparar o endométrio e quando eu estava pesquisando os trabalhos científicos em ciclo natural, escrevi, mandei um e-mail àqueles autores que estavam escrevendo mais ao respeito desses tipos de preparo do endométrio e eles respondiam, Júlio, acredito que não precisamos da progesterona via vaginal ou a progesterona na segunda fase depois da ovulação. Não deveria ser necessário, mas como a gente já transferiu um embrião e nós já conseguimos ter um endométrio bom, sempre fazemos uso da progesterona. E aqui estão me perguntando e essa progesterona é essa progesterona é por via oral ou via vaginal? Quando são cápsulas, como as que eu desenhei aqui, poderia ser feito também na via oral, mas o que acontece? Não é o intestino de todas que vai reagir da mesma maneira, mas sim a vagina ela vai absorver através da pele, da mucosa da vagina, pelo qual os níveis no útero vão ser muito melhores do que se a gente toma o comprimido de ultrogestão ou evocanil ou o que for via oral, ele vai se absorver, vai passar pelo fígado e depois vai chegar no útero, então é muito mais fácil fazer via vaginal. Muito bem, estão me perguntando e o ciclo de preparo do endométrio com medicamento, como o senhor faz? Eu já conto pra vocês. muito bem, aqui, adoro ciclo natural, me animei mais ainda. Mariana, realmente, não foi você, né? Sim, sim. Qual que é o ponto negativo? O ponto negativo é o seguinte, de repente, meu folículo está com 19 milímetros, mas eu não tenho ainda o endométrio de espessura suficiente. Existe possibilidade que precise cancelar teu ciclo e no ciclo seguinte recomeçar com o uso de medicamentos. Então, quando ele dá certo, é muito bom, mas não necessariamente nós vamos conseguir e quando não conseguimos, não temos muitas chances de suplementar ou de dar comprimidos o tempo, porque às vezes o ciclo natural tem um detalhe muito importante, que quando nós temos folículos pequenos, quando nós estamos aqui no começo, perto da menstruação, o endométrio fica muito fino. Então, até eu não ver folículos de 14 ou 16 milímetros, em geral, não preciso me preocupar muito pelo endométrio. se eu sou um médico que não está acostumado a preparar o endometrial com ciclo natural, provavelmente nós vamos ficar um pouco preocupados se nós vamos fazer controles muito cedo com folículos pequenos, porque o endométrio não vai estar bom. Acontece no ciclo natural que os níveis hormonais eles sobem quando nós temos 14, 16, 18 milímetros, eles sobem muito bem e é impressionante, realmente impressionante, a mudança que temos de um dia para outro. O que com medicamento a gente vê que muda às vezes em vários dias, em 3, 4 dias, no ciclo natural às vezes acontece em 1 ou 2 dias quando estamos perto de que o folículo vai romper. Então, quando conseguimos isto é fantástico. O ciclo natural realmente temos muitas pacientes, lembro, Patrícia, acabei de fazer um agora que a paciente utilizou medicação oral, utilizou medicação em gel e em comprimir as duas juntos e ela não tinha bom endométrio. Inclusive, uma pessoa que tinha ciclos bastante curtos, então, era meio arriscado dizer, porque, se eu tenho ciclos de 26 dias, meu folículo vai romper bastante rápido, então, muitas vezes, eu não vou conseguir que meu endométrio cresça em 10 dias, por exemplo. Eu preciso ter ciclos de 26, no mínimo, 26 a 28, 30 ou mais dias. Se eu tenho ciclos de menos de 26 dias ou de 26, inclusive, às vezes, posso ter maiores chances de cancelamento de ciclo natural. Então, o que quer dizer isto? Quem que é a melhor paciente para ciclo natural? Uma paciente que tem ciclos regulares, que dá pra gente mais ou menos prever quando vai ovular, pra gente mais ou menos saber que eu vou conseguir chegar lá décimo segundo, terceiro ou quarto dia antes da ovulação e planejar a transferência. na segunda fase, sim, utilizamos suporte e, às vezes, dependendo dos níveis hormonais, eu vou utilizar algum comprimido via oral ou gel, por exemplo, na segunda fase, mas não sempre. Vai depender do que ela me conte e de como é a fase dela. Muito bem. Um ponto muito importante. Antes de transferir no ciclo natural, o que eu preciso saber? A gente pode fazer neste dia, por exemplo, no décimo quarto dia. Eu posso estar fazendo um ultrassom. E esse ultrassom me diz que o folículo não rompeu. Porque eu vejo o ultrassom, vejo o folículo. Mas acontece que esse folículo pode romper essa tarde. E se eu calculo que eu vou começar a progesterona amanhã, eu estou errando um dia. Que não é bom. Então, é muito importante que a gente faça um controle hormonal no dia que nós estamos planejando. Todo mundo faz? Não. Mas quando é ciclo natural, realmente, eu recomendo fazer e eu faço para saber qual que é o momento da ovulação. E, na verdade, se ovulou ou não. E se não ovulou, eu consigo fazer por causa que fazemos a FIVI em ciclo natural também. Fazemos mini FIVI. então eu consigo entender com os hormônios se ele vai ovular hoje, amanhã ou se posso esperar até domingo, por exemplo, para começar a progesterona porque sei que não vai ovular. Então, esses detalhes eu consigo saber, mas não é todo médico que faz. Mas, sim, todo médico consegue saber olha, com a progesterona ovulou ou não ovulou, se já ovulou, nós temos que esperar. Aqui está me falando que está travando. Marinês, Cíntia, Fernanda, um abraço para vocês. Alessandra, está travando, obrigado, mas não tenho o que fazer. Guilhermo, que está aí me acompanhando também, meu irmão, está aí assistindo, ele não mandou corações, a única coisa. O uso do HCG para garantir ovulação contornaria essa questão do dia? Na verdade, Mariana, tanto o uso do HCG, o que a Mariana está perguntando? Olha, meu folículo não cresceu. Eu posso Mariana está travando. Desculpe, meninas, não tenho o que fazer para que não trave. Realmente, podemos esperar, mas aqui não fala que está fraca a conexão. Quando aqui não fala que está fraca a conexão, é porque está travando o do seu lado. Ótimo, Lucinéia, obrigado. É isto, então. Aqui está falando que está tudo bem, então Mariana deve ser o seu. Então, a Mariana o que perguntou? Nós temos um folículo e eu quero que ele rompa, mas eu posso fazer duas coisas. Uma, deixo ele que não rompa, que rompa se quiser ou não, e eu começo a progesterona e eu posso transferir seis dias depois. Né? ou eu posso usar o HCG, HCG ou gonapeptil e fazer que ele rompa. Só que isto, isto vai me ajudar com os níveis hormonais, mas às vezes não é tão, tão exato. Sim, podemos fazer as duas coisas. No meu caso, como que eu faço? Eu penso quando que ele vai romper, se eu quiser que rompa antes, pode romper antes, mas se não, eu começo a progesterona, ele vai romper um, dois dias depois, mas não me atrapalha, porque eu já comecei com a progesterona e os níveis de progesterona quando ele romper vão ficar ainda melhores. Está bom? Muito bem. Isso, exato. A internet do pessoal está fraca. Pessoal, tem que cuidar da sua internet. A minha está muito boa, parece. Para mim está ótimo. Vendo de Portugal. Portugal, impressionante a internet que tínhamos, não era em Portugal, mas era lá em Finlândia, estava impressionante o Wi-Fi que tínhamos. Muito bem. Então, alguma outra dúvida de ciclo natural? Dúvida muito boa. Quando que eu escolho o ciclo natural? Quando tem antecedentes de trombofilia e uma paciente com ciclos regulares, por exemplo, é ótimo este tratamento. Porque evita o uso de estrogênio externo, então não preciso disto. Dois, pacientes que já fiz tentativas de que o endométrio cresça e não cresceu. Por que o endométrio vai crescer melhor se eu tenho estragião natural? Por duas coisas. Primeiro, porque é 100% natural e talvez primeiro do que, antes do que isto, é porque o ovário está produzindo hormônio aqui do lado. Ele produz esse hormônio e ele sai pelas veias daqui e essas veias também devem passar. Existe uma passagem desse hormônio, não sei se pelas veias ou artérias, mas eles produzem e existe uma passagem local desses níveis hormonais. Então, nós temos uma função muito melhor. Pacientes que qual que é o outro benefício e ela me pergunta, e uma das perguntas foi qual que é o benefício em taxas de gravidez do ciclo natural? Ainda os trabalhos científicos e os que se chamam meta-análise, as meta-análises, elas avaliam todos os trabalhos de qualidade para saber que coisa é melhor do que a outra. O ciclo natural e nenhum outro hoje tem benefícios em relação a outro protocolo. O que quer dizer? Se você é uma paciente, uma mulher, que não tem nenhuma contraindicação para o uso de medicamentos orais ou transdérmicos ou extrajou externo, não temos nenhuma, nenhum, supostamente, não teríamos nenhum benefício em escolher um tipo de preparo de endométrio ou ciclo natural. mas agora, eu tenho pacientes que eu tento via oral o endométrio não cresce, via transdérmica o endométrio não cresce, comprimidos via vaginal em vez de tomar ela coloca na vagina, os níveis hormonais são muito bons e o endométrio não cresce, mas eu sei que quando ela tem um ciclo natural faz o transor e o endométrio está ótimo, essa paciente sim vai ter um benefício. Então, este é o benefício que a gente pode ter em casos pontuais. Talvez em mulheres que vão reagir com qualquer tipo de medicamento não vai ter benefício um ou outro, mas em mulheres que o transdérmico não funciona, o via oral não funciona, o ciclo natural pode funcionar. Então, isto sim é um benefício mais pontuais. muito bem, boa noite Regiane que acabou de chegar, Lilian de Lisboa, um abraço, Karen de Lisboa, desculpa, Lilian, a Ju, doutor, no dia da transferência qual o nível ideal do estragion e de progesterona? No dia da transferência a progesterona é um pouco relativa. Por que é um pouco relativa? Eu gosto que esteja perto de 10, mas isto tem muita evidência? Não. Por que? Acontece que quando nós colocamos a progesterona, isto aqui é o útero, o endométrio e a vagina, quando eu coloco a progesterona aqui, existe uma absorção por estas artérias e veias e que vão entrar diretamente por difusão para o útero. Então, ele vai terminar absorvendo o medicamento que eu deixei aqui. então isto, este medicamento vai ter efeito no endométrio, isto vai ter efeito diretamente no endométrio e no meu sangue ele pode estar com níveis diferentes. Então, não necessariamente o nível em sangue corresponde exatamente ao nível que o endométrio tem. E se diz, já fizeram estudos avaliando como que era esse efeito e foram aqui, tiraram pedacinhos disto, tiraram pedacinhos para avaliar a concentração que o útero tinha e a concentração que o útero tinha era dez vezes, dez vezes a concentração que temos quando medimos em sangue ou quando toma via oral. então é por isto e é por isto uma resposta muito importante para vocês de quem perguntou se eu posso tomar o progesterone ou a progesterone via oral e acontece que a chegada desse estragião a chegada desse estragião pelo sangue pode ser muito menor do que se eu tenho via vaginal onde faz direto. Está bom? Níveis de estragião a Ju perguntou agora isso foi níveis de progesterona mas vamos falar dos níveis de estragião estamos fazendo um trabalho para avaliar diferentes protocolos para preparar o endométrio por que eu faço isto? Acontece que eu conheço muito bem os níveis hormonais das minhas pacientes sou um pouco obsessivo com os níveis hormonais porque fazemos a minifive e a minifive quando você trabalha com o hormônio natural da mulher você precisa entender muito bem isto então eu faço eu tenho controlo os níveis hormonais e uma das coisas que fiz foi bom todas as minifive vamos congelar isto não tem discussão já vamos falar ao respeito bom já falamos ao respeito de por que congelamos e não temos medo de congelar mas então o que quer dizer quando fiz esse trabalho quando fiz esse trabalho avaliando qual que eram os níveis hormonais em pacientes grávidas durante o ciclo natural o que a gente percebeu tinha pacientes que tinha nível de 100 100 1, 0, 0 tinha pacientes que tinha nível de 600 tinha pacientes que tinha nível de 300 tinha pacientes que tinha nível de 800 então 100 300 600 800 o endométrio de medidas diferentes endométrios de 7 endométrios de 8 endométrios de 10 todas grávidas então o que quer dizer isto na natureza não é o nível hormonal ideal é a espessura provavelmente sim o nível serve para que para que que serve o nível por que que eu por que que eu uso os níveis imensos níveis hormonais porque se eu vejo que o endométrio não está crescendo eu estou usando um medicamento via oral o endométrio não está crescendo e meu nível hormonal está muito baixo eu sei que é porque ele não está se absorvendo bem não está se absorvendo bem eu preciso utilizar outra via como por exemplo a via transvaginal ou a via transdérmica que usamos um gel ou adesivos em geral eu uso gel então para isto que serve o nível hormonal para saber quando estamos mal se eu tenho alguma coisa para melhorar mas quando estamos bem o nível hormonal não tem nenhuma nenhum problema então doutor qual que é o nível hormonal ideal não temos nível hormonal ideal qual que é o ideal o ideal é ter um endométrio que tenha no mínimo 7 milímetros ou mais eu tenho colegas que eles querem que o endométrio esteja 10 qual que é a taxa de gravidez deles e a minha igual então a partir de 7 e meio em geral já estamos muito bem claro o que acontece se eu vejo que você no ciclo natural tem uma espessura de 10 milímetros eu não vou querer transferir com 7 milímetros eu vou esperar que ele cresça um pouco mais por quê? porque eu sei que o teu chega a 10 milímetros isto a gente vê quando avaliamos a paciente quando fazemos a primeira consulta que vemos como que está o endométrio que vejo os exames anteriores e vejo como que estavam os endométrios então isto realmente tem qual a espessura máxima do endométrio para transferência num ciclo controlado Alessandra espessura máxima na verdade não existe se vai ter alguma algum trabalho que fale etc etc mas nós temos pacientes grávidas com espessura de 23 milímetros 23 milímetros paciente grávida então espessura máxima realmente não existe um consenso de qual é essa espessura existe a possibilidade de ovular após a transferência sim quando você tem folículos de 18 19 por mais que você comece a usar progesterona você pode ovular depois é bom não atrapalha em absoluto espessura ideal já respondi muito bem vou responder agora quem que estava aqui que me perguntou obrigado obrigado de nada um abraço para todas vocês obrigado a vocês que estão aí compartilhem muito bem para toda pessoa que acabou de entrar temos muitas eu sei eu sei que temos muitas porque houve perguntas novas de pessoas novas aqui como a Priscila por exemplo então eu sou o doutor Júlio Vogetti ginecologista especializado na área de reprodução só faço reprodução hoje faz muitos anos já e estou em Campinas e também temos consultor em São Paulo mas nossa clínica é em Campinas e a maioria do tempo estou aqui quase que não tenho tempo de ir para São Paulo segunda-feira vamos estar lá temos consulta mas realmente corremos muito e graças a Deus temos muito trabalho e fico muito feliz com tudo que estamos fazendo mais do que tudo sou especializado na área de mínima estimulação e pacientes com baixa reserva ovariana pelo qual o desafio é muito grande e a retribuição quando engravidam é muito boa então realmente me divirto muito gosto muito do trabalho e gosto também de compartilhar com vocês muito bem a Carol não sei se é Carol Carol você está aí muito bem Carol vamos responder a da Carol queria ser doadora na sua clínica Bárbara pode fazer o cadastro pode transferir com Sinec o ideal é não o que posso fazer para ajudar na implantação doutor pergunta Silvele depois vemos a da esteroscopia já vamos chegar vamos ver a pergunta da Carol fiz uma FIV e duas transferências de embriões congelados e todas deram negativo tenho três blastocistos congelados e estou esperando a menstruação descer para fazer uma esteroscopia com injúria muito bem agora vai da injúria para poder transferir os blastocistos com esse procedimento quais as chances de conseguir um positivo o que você me indicaria para ter o tão sonhado positivo 33 anos a Carol então funciona da seguinte maneira e quando nós fazemos o que é injúria endometrial a injúria endometrial muito bem Adriana já vamos responder o que a injúria endometrial é a esteroscopia nós entramos aqui com um tubinho muito melhor do que isto mas entramos com um tubinho olhamos aqui e fazemos uma pequena biópsia quem que vai fazer isto aqui vai ser a lucineia vamos entrar com uma com uma camerinha olhar que esteja tudo bem e vamos tirar uma pequena biópsia daqui supostamente supostamente nós vamos fazer essa biópsia para que na próxima menstruação o endometrio ele tenha uma reação inflamatória e ele cresça melhor aparentemente isto faz com que esse crescimento seja mais receptivo eu acredito que para a gente por muito peso nisto nós precisamos primeiro saber se o endometrio é a dificuldade ou se são os embriões infelizmente nós temos em geral 70% de embriões que vão ser os responsáveis pelo negativo pelo qual a injúria endometrial eu não considero eu não considero como um tratamento tão importante no fato da gravidez então eu sei que é muito muito divulgado eu sei que muitos médicos acreditam mas o que nós temos que fazer seguir a linha do médico fazer a injúria se ele acredita que é confiar nele e fazer a transferência mas Carol sinceramente eu não tenho certeza e os trabalhos científicos não estão muito claros em a prática e a informação não está muito clara como para dizer olha a injúria endometrial realmente vai fazer um aumento tão importante na taxa de gravidez e isto é difícil de demonstrar também porque para demonstrar eu deveria ter mulheres com embriões normais cromossomicamente avaliados outra também com embriões normais cromossomicamente avaliados uma faço injúria outra não faço injúria e transfiro e aí eu vejo quem que engravidou e quem não esse trabalho não vai ser realizado porque não é viável mas e agora vem o ah o doutor julio não acredita tanto mas mas toda a punção que eu faço sobretudo na minifive que eu congelo todos os embriões toda a punção que eu faço eu faço eu faço uma pequena injúria endometrial em todas as pacientes então todas as pacientes elas vão ter durante durante a aspiração dos folículos quando eu termino eu coloco um cateter e faço uma pequena injúria então por que que eu faço se eu não acredito muito não é que não acredite senão que informação não é a informação não é tão clara de que seja bom mas eu faço um teste de cateter para saber que quando eu vou transferir meus embriões eu não vou ter nenhuma novidade então quando eu já faço a punção eu já estou passando cateter aproveito tenho uma pequena seringa aspiro ou com o mesmo cateter eu já faço o transom estou vendo onde que está sendo feita a injúria faço injúria que já é a segunda fase diríamos e no ciclo seguinte eu já descongelo os embriões e transfiro preparo o endométrio descongelo os embriões e transfiro como é minifive nós não vamos ter o o excesso de medicamentos e o uso do ovidreo que em geral não permite de que você menstrua e transfira mas no minifive pelo tipo de medicamentos a gente sim consegue muito bem minha net está ruim diz aí a Mariana muito bem gostaram dessa parte dúvidas até aqui como descobrir endometrite sem ser com o exame de secreção na verdade a gente não endometrite pode ser de duas maneiras uma com a esteroscopia e duas fazendo a cultura da secreção do canal cervical não é tão complicado e sim uma tem relação com outra depois vamos falar Viviane do era a Ju me pergunta depois eu respondo Ju fertilizagem que os supermercados são poucos com a mortalidade muito alta muito bem pouco a Ju pergunta doutor quando você tem oligospermina e fator masculino severo você faz minifive ou fib quando realmente nós precisamos mais do que 10 óvulos eu posso fazer uma fibra convencional eu faço fibra convencional durante anos trabalhei fazendo fibra convencional durante 3 anos praticamente fazia fibra convencional 100% quase mil casos com fibra convencional fiz durante esses 3 anos e realmente hoje se eu quiser com a minifive se a paciente tem boa resposta se eu quiser aumentar um pouco a minifive continua se chamando minifive porque é a maneira de manejar o ciclo mas durante a minifive eu posso aumentar um pouco a dosagem e essa paciente vai ter um pouco mais de óvulos quem tem uma boa reserva ovariana ela vai ter um pouco mais em outros casos onde a reserva ovariana é normal um pouco mais baixa às vezes o nível o uso de medicamentos de fibra convencional vai nos dar mais óvulos e sim podemos ter podemos ter mais óvulos e em alguns casos por exemplo que precisa de cirurgia masculina como microdissecção ou algum evento que precisa de muitos óvulos sim posso fazer uma fibra convencional então não é 100% exclusivo mas sim por exemplo semana passada fiz uma fibra não semana passada mês retrasado fiz uma fibra convencional a paciente com uma reserva ovariana boa normal a boa ela teve 17 óvulos dos quais 11 eram maduros muito bem não engravidou nos mudamos me chamou a atenção a qualidade dos ovos qualidade dos embriões talvez um pouco abaixo do que eu esperava então conversamos e falei olha podemos utilizar uma mini fib com um pouquinho mais de medicamento que seria uma mini fib plus talvez né uma mini fib ficou um pouquinho a mais então fizemos ela fez 4 injeções 4 na anterior ela tinha feito 20 20 não foram 11 mais 5 16 injeções 17 injeções fez da outra vez agora ela fez 4 fez 4 quantos óvulos ela teve 18 óvulos 13 óvulos maduros porque o corpo dela gosta muito da mini fib os níveis hormonais eu media os níveis hormonais os níveis hormonais durante a mini fib era a metade do que ela tinha durante a fib convencional é isto o mais frequente? não não é o mais frequente mas quando nós queremos controlar que a paciente tenha por volta de 10 nós conseguimos fazer isto por quê? porque fazemos muito aproveitamento do hormônio natural então ela já tinha o hormônio natural que nós conseguimos elevar ele para que ela tenha seus 4 a 6 se nós complementamos com injeções de 12 média mas poucas fez só 4 esses 6 viraram 13 óvulos maduros na verdade foram 11 que depois tinha mais 2 que amadureceram ela respondeu extremamente bem acontece que quando você faz a convencional você injeta medicamento todo dia os níveis são níveis de maneira X que vão ter um resultado quando você faz uso de teu hormônio natural teus ovários às vezes gostam muito dessa maneira dessas ondas de hormônio natural e manter isto faz as vezes que tenhamos resultados tão bons que nem na fertilização in vitro convencional essa paciente eu tenho certeza que nunca mais na vida dela se precisar ela vai dizer eu volto para a vida convencional porque de 17 injeções foi para 4 ela não vai que nem porque quem que pagou essas 17 quem que pagou essas 4 ela que pagou essas 17 ela que pagou essas 4 então realmente em alguns casos realmente não há necessidade de voltar para a FIV convencional se for necessário mas são todos os casos assim? não não são todos assim meus amigos que fazem FIV convencional muitas vezes falam sim tuas mini FIVs que tem 18 óvulos bom pacientes que vão ter hiperestímulo em alguns casos nós vamos ter muitos óvulos mas se você consegue e entende muito bem como isso funciona você consegue às vezes resultados até com quantidades muito superiores estou no processo de fertilização in vitro? ah do folículo já respondi Sergiane essa pergunta muito bem tudo bem por aqui estou me dando um descanso minha garganta está picando está coçando Patrícia posso transferir até quantos embriões? importante essa pergunta tudo depende da idade o que eu acredito? um um ou dois embriões são mais do que suficiente para engravidar os embriões engravidam pelo número três ou quatro? não se você tem um embrião ótimo é mais do que suficiente se você quer mais gravidez por causa que a qualidade deles não é tão boa talvez possa ter dois três embriões acho que é muito tá bom? tenho apenas 21 anos um embrião de cada vez dois embriões ótimo posso ter gêmeos ou trigêmeos se transfiro dois um pode virar dois aí temos trigêmeos um gêmeo idêntico podemos ter trigêmeos super problema se eu tenho dois gêmeos são bonitos na foto mas não são bonitos quando 50% de 10 gêmeos que eu tenho cinco gravidezes vão ser prematuros prematuros é uma complicação então não é o ideal acima de 36 anos pode ser três eu não transfiro três blastocistos poderia ser três de terceiro dia o blastocisto vale quase um e meio a dois folículos embriões de terceiro dia uma paciente que fez três fives três fertilizações in vitro e nunca transferiu nunca e nunca sobraram né então ela teve três fertilizações in vitro negativas teve oito óvulos cinco fertilizados implantou dois na segunda implantou só um de terceiro dia na terceira dois de terceiro dia nenhuma tentativa sobrou embriões para congelar será que não vale a pena induzir a ir congelando os embriões chegaram chegaram um determinado número satisfatório para novas tentativas já vamos ver a tua Jaqueline então o que quer dizer essa paciente uma paciente de 42 anos que ela primeiro transferiu dois ou um né implantou dois de quinto dia não engravidou e depois ela começou a transferir um no terceiro dia dois no terceiro dia será que não é bom congelar ela diz sim é muito bom congelar por quê quando você está perto dos 40 anos é muito frequente que os óvulos que os embriões sejam um pouquinho mais lentos então o que quer dizer meu embrião quando chega no quinto dia não necessariamente está junto com o endometrio se o endometrio eu tive níveis hormonais muito altos meu endometrio até vai esperar que o embrião chegue um pouco antes então esse embrião que chega esse útero que está esperando que chegue antes e eu tenho um embrião que é um pouquinho mais lento um eles vão se cruzar aquela janela de implantação que se abre no dia X para que o embrião chegue às vezes ela vai estar fora de face 42 anos eu congelaria praticamente todas as pacientes ah eu preciso de um número na verdade nós precisamos de mais embriões de quinto dia porque essas duas transferências que talvez você fez no terceiro dia não necessariamente nós tivemos embriões de quinto dia talvez nem chegaram ao quinto dia então nós fizemos transferências que talvez não foram tão boas então depois dos 40 realmente por mais que seja FIV convencional eu prefiro congelar níveis ideais perguntou a Alessandra aquela pergunta era da Renata agora Alessandra perguntou níveis ideais já respondi doutor comecei ontem a preparar o endométrio que legal essa pergunta da Adriana Adriana essa é pra você e depois eu começo a responder as suas tá bom quem envia sempre tem preferência doutor comecei ontem a preparar o endométrio para transferir dois embriões congelados quais cuidados devo ter com a alimentação é verdade que a diminuição do carboidrato aumento da proteína ajuda no processo e quanto ao uso dos corticoides os corticoides não parecem ter não parecem ter benefício nesse no resultado não parecem ter benefício no resultado das transferências gente quanta gente aqui entrando mandando desculpa não parecem ter benefício o uso de corticoides a menos que você tenha alguma doença que exija o uso de corticoides como por exemplo artrite reumatoide ou alguma doença autoimune que você precise utilizar para teu bem estar as dietas com menos carboidratos aparentemente sim não está tão claro mas sim a ideia é evitar os carboidratos e usar e ter uma dieta mais rica em fibras e proteínas é isto o determinante não o determinante vai ser teu embrião eu estou com uma dúvida aqui vamos ver a Patrícia Patrícia você está aí Patrícia que fez uma pergunta de anti-muleriano vamos ver o e-mail dela para ver se eu acho Patrícia você está por aí doutor reserva ovariana baixa é melhor mini-fib ou fib convencional mini-fib mini-fib sem dúvida nenhuma aí a dúvida é como é feita essa mini-fib a mini-fib é a personalização que nós fazemos segundo teus níveis hormonais sim você vai fazer a mini-fib uma receita x ou vai misturar tudo para dizer que é mini-fib para usar comprimidos na verdade não melhora muito então o pessoal o que faz é faz uma fib convencional te dá um comprimido junto então falamos que é mini-fib fala mas não é exatamente você mandou tua pergunta ali Oliveira ou Leriano Lilian ótimo vou responder a tua que você mandou é você Lilian Lilian vamos ver se é tua tem uma amiga que teve duas gravidezes ectópicas é essa ali tem uma amiga que teve duas ectópicas e retirou as duas trompas em agosto do ano passado ele engravidou com o senhor como o senhor pode explicar o que aconteceu observação não acredito em milagres não retirou as duas trompas em agosto do ano passado ou ficou ou seja o que acontece com uma mulher que retirou as trompas a natureza sempre tende a a se refazer então por isso que as mulheres que fazem laqueadura às vezes tem recanalização natural ela teve uma ectópica duas ectópicas e retirou as duas ou ela não retirou realmente as duas o que eu faria talvez de curiosidade seria depois de ela ter o bebê fazer um teste para ver se a trompa existe ou não tirou a gente de Hashimoto seria indicação para corticoide tem anticorpo muito alto ou antitrioglobulina não necessariamente realmente Ana Paula precisamos ver isto com teu endocrinologista perguntei de endometrio pode passar ou seja engrossar demais já respondi ali já respondi esta pergunta faz pouquinho não existe não existe um número ideal de máximo Silvia vou responder rápida boa noite Rime que está aí assistindo a Silvia me pergunta tenho 36 anos e já vou voltar naquelas pessoas que fizeram a pergunta no início ok tenho 36 anos fiz 5 fertilizações in vitro sem sucesso não consigo engravidar sempre transfiro bons embriões seria interessante fazer o PGD sim sim é interessante por que porque não sabemos realmente se nós temos alguma alteração no endometrio ou alguma outra coisa vamos voltar aqui para ver outras perguntas quem que está aí que fez pergunta pode pode dar um oi eu fiz pergunta coloquem oi eu fiz pergunta ou oi e copiar a pergunta se é que podem e já respondi da Ju fator masculino se faz FIV ou mini FIV a Roberta que está sempre pergunta aqui vamos ver se é ela a Lilian oi oi muito bem Lilian já respondi a tua ou não Ana Paula e sobre aquela vacina de LPS Ana Paula a vacina de LPS não é permitida no Brasil pelo qual não podemos fazer Silvele muito bem Silvele doutor jura o medicamento o DHEA recomendado para diminuir o FCH não o DHEA talvez aumentaria o número de óvulos talvez 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 Rosilane Leandra Leandra qual você fez vamos ver aqui Leandra Leandra me pergunta Leandra fez você já fez do testosterona semana passada nessa semana não mas eu vou ver aqui então muito bem Brasilane Lilian não fez o que fazer a Lilian mas tá bom muito bem o que fazer para ajudar na implantação mais ou menos falei isto acha que é válido Ana Paula acabei de responder não podemos fazer no Brasil fora do Brasil em geral não se faz Lilian muito bem a Lilian diz vou responder a Lilian que já vem perguntando faz bastante tempo o perfeito Leandra já leu a tua depois vamos ver a doera também da Alessandra muito bem a Lilian me diz fiz duas FIVs negativas e uma mini FIV engravidei perdi fiz cariótipo e deu alteração cromossômica no 16 indicação mini FIV ou FIV tudo vai depender de como você reage qual que é a tua idade em geral quando estamos perto dos 38 39 a menos que você tenha uma reserva ovariana na verdade em geral a menos em quem que eu poderia fazer uma FIV por exemplo uma paciente de 35 ou 36 anos que tem uma reserva ovariana muito boa e que eu quero aproveitar depois dos 36 anos em geral vou conseguir o mesmo número de óvulos seja com FIV ou mini FIV só que claro meninas não é meninas meninos e todos que estejam assistindo não é olha eu vou fazer esta receita de mini FIV vamos fazer isto e você vai ter resultado a mini FIV tem uma personalização no qual uma mulher pode usar em dois meses diferentes segundo nível hormonal mais ou menos medicamento mais ou menos dosagem de medicamento por exemplo tem pacientes aqui que fizeram que as vezes toma um comprimido de serofênia as vezes toma meio as vezes toma um quarto então é aí onde nós vamos ter essa personalização e ver esse mês tenho seis folículos tenho possibilidade de isto meu FCH está X eu vou usar X medicamento então não é eu posso fazer uma mini FIV com 36 anos vou ter o mesmo resultado o doutor Júlio falou isto não é exatamente isto vai ser eu poderia fazer uma mini FIV personalizando para você ter oito óvulos por exemplo mais de seis por exemplo doutor pode tomar DHA na fase de preparação do endometrio não teria necessidade não seria objetivo muito bem uma pergunta muito importante que não quero deixar de responder a Morena me pergunta doutora tive mioma operei e agora tenho micros micros miomas pequenos é possível uma FIV tenho 41 anos Morena sim é possível tem que ver como que está teu útero o que que eu sugiro sempre aproveitar o tempo 41 anos 42, 43, 44 não temos muitas mais chances então o que que eu preciso fazer preciso fazer embriões e congelar quando meu útero esteja pronto aí sim eu transfiro mas eu não posso ficar esperando a que o útero se recupere para fazer uma FIV e transferir a Fresco porque talvez daqui a sete meses quando eu esteja liberada para engravidar porque fiz uma cirurgia de miomas minha reserva mariana vai estar menor e minha taxa de gravidez vai estar menor pelo qual fazemos embriões agora ficam congelados e depois fazemos muito bem a Lilian me diz olha eu tenho a Lilian o que que falou eu tenho uma alteração nos cromossomos o cromossomo é uma alteração na maneira de compactar a resposta na verdade é nós vamos decidir se conseguimos tentar com teus próprios óvulos Lilian se é que o geneticista me diz olha eu tenho chances uma a cada quatro embriões ou uma a cada três embriões estarem normais ou não porque fazer com óvulos doados é uma maneira muito fácil de engravidar mas não necessariamente são meus óvulos e se eu tenho uma alteração no cromossomo o cromossomo em geral ele tem essa forma este seria um cromossomo normal e este cromossomo está faltando um pedacinho aqui mas o que quer dizer meus óvulos podem me dar este cromossomo que está normal e este cromossomo que está alterado então tenho 50% de chances de ter um embrião normal com o cromossomo normal então a indicação poderia ser olha eu posso fazer embriões analisamos qual deles tem ou não afetação e eu uso o que não está afetado mas de novo Lilian eu não sei exatamente qual que é o resultado você não é minha paciente eu estou opinando sem conhecer detalhes do teu caso ok então é só um pensamento não pode considerar isto como um ponto para teu para teu caso específico dosagem ideal do ácido fólico 5mg o que o senhor acha coisa em cima que 10 muito bom pode tomar Giovana tem super interesse só consegui chegar agora vai assistir depois muito bem Giovana um abraço para vocês pode compartilhar meninas compartilhem porque se estamos com menos de 40 pessoas o facebook vai cortar levamos uma hora e 25 mas quero responder algumas mais temos várias perguntas vocês todas esperaram aqui o nível ideal para iniciar indução seria quanto nível de estradiol ideal para iniciar indução de fertilização in vitro em geral tem que ser abaixo de 70 por exemplo é é diferente sobre o DEA o DEA o DEA o DEA o DEA falei que serve para os folículos que melhoraria os folículos não sei se a coenzima Q10 melhora ou não a qualidade dos óvulos se ela melhora eu vou utilizar tá bom minhas pacientes utilizam algumas mas se eu tenho que investir eu não investiria se a coenzima Q10 é cara eu não investiria nisto investiria em guardar para fazer mais um ciclo se eu precisar e não em coenzima Q10 pergunta da Alessandra já faz tempo que está perguntando então vamos responder e temos outras também que eu quero responder após o ERA o ERA é um teste que ele mede supostamente a receptividade endometrial compartilhem que estamos com baixa quantidade de gente muito bem então o ERA é um teste que ele avalia nós vamos fazer todo o preparo do endométrio e em vez de ir e transferir no momento ideal que eu transferiria eu faço uma pequena biópsia e mando para analisar e o laboratório me diz olha teu endométrio ele reagiu geneticamente como as mulheres que engravinam muito bem em alguns momentos ele me fala quando eu faço a biópsia eu fiz o preparo do endométrio com medicamentos e tudo e quando eu vou faço o teste de receptividade endometrial que eu era faço a biópsia no momento que eu iria transferir o embrião só que não transfiro faço a biópsia e mando analisar eles me dizem olha teu endométrio parece que precisa de um dia a mais para você transferir para ele ficar como o das mulheres que vão engravidar na prática na prática e na explicação parece muito bom mas ainda não há um estudo que confirme que isto é realidade por quê? porque a paciente na verdade começou a transferir de novo e transferiu embriões que não era o mesmo embrião então talvez era o embrião e não era a receptividade do endométrio mas aparentemente a informação que estamos tendo é que provavelmente sim ele possa ter uma base científica comprovada então talvez e já estão acontecendo este tipo de trabalhos científicos já estão acontecendo então provavelmente vamos ter informação nos próximos anos que sim pode ser e que sim possa ser significativo essa análise da genética mas em quais pacientes é feito essa análise? em pacientes que já transferiram vários embriões de boa qualidade com endométrio supostamente bom mas transferiram tipo 4 ou 5 blastocistos e não tiveram sucesso não se faz em outros em outras pacientes muito bem doutor eu fiz uma minifib em agosto tive 11 óvulos 7 embriões uma minifib muito boa mas o que que bom dos quais transferi 2 excelente qualidade de 3 mas não implantaram congelou ou não? 2 chegaram a blastocisto e foram congelados ótimo tenho 31 anos meu marido 34 é claro o ovário policístico por isso teve tantos óvulos e ele eu ligo os permios severos já fiz esterossalpigografia não tenho nenhum problema nas tropas será que devo fazer mais alguns exames antes da tec? não você transferiu Michele a fresco? transferiu direto Michele? muito bem vamos ver agora outra resposta da Michele para ela me dizer se transferiu a fresco é muito importante para saber sim bom isto é o que acontece muitas vezes quando fazemos existe alguns lugares que fazem Minifib para diminuir o custo a Minifib não é feita para diminuir o custo a Minifib pelo menos em nosso centro é para melhorar a qualidade ao máximo para você ter menos injeções menos efeitos colaterais menos chances de complicações pacientes com ovário policístico se sentem ótimas porque elas têm muito menos complicações mas você tem que entender exatamente a técnica infelizmente nós já sabemos que se eu transfiro a fresco tenho muitas chances de não engravidar então infelizmente isto funciona assim quando a gente a Minifib quando é feita para diminuir o custo se deixam de lado alguns detalhes que podem ser muito importantes para você conseguir engravidar ou não de novo eu acredito Michele que será que você iria engravidar não tenho ideia se você iria engravidar mas temos 31 anos se a qualidade era boa talvez pequenos detalhes podem fazer a diferença entre um positivo e um negativo então infelizmente são pequenos detalhes que às vezes precisamos cuidar para que tenhamos um resultado diferente ou não não podemos fazer uma Minifib e tratar ela como uma Fib convencional só para diminuir os custos por que? porque detalhes como transferir muitas vezes quem faz tudo isto vai saber que às vezes podemos não ter um bom resultado doutor se o endometrio respondeu bem durante a indução com Minifib é recomendável a tec a tec em deve ser ciclo natural não necessariamente e existe uma dificuldade liandra que é a do a da a tec em ciclo natural tem altas chances de cancelamento então em caso de mulheres que em geral estão longe da clínica não faço isto por que? porque podemos gerar talvez podemos gerar perder alguns ciclos e que termine custando muito mais caro sendo que hoje se o endometrio cresce bem com medicamentos não necessariamente eu vou precisar fazer ciclo natural e se vou correr mais riscos do que benefícios prefiro fazer com estimulação Jana e doutor ouvir dizer essa é a Viviane ouvir dizer que o embrião congelado cai a qualidade e parece que o correto seria congelar os óvulos seria isso? não não é tão assim a qualidade dos embriões claro que ter embriões naturalmente que estão evoluindo é muito bom mas a gente tem que considerar o que é melhor deixar meu embrião ou transferir ele no endometrio que não está bom ou no endometrio que está com uma estimulação exagerada ou que tem receptores bloqueados por exemplo então isto hoje o congelamento realmente nós temos umas taxas de gravidez muito boas pelo qual hoje o congelamento em nossa clínica tem o mesmo resultado ou melhor do que quando transfira o fresco então em nossa clínica congelar os embriões não prejudica aí temos que ver como que está o congelamento na clínica onde você está fazendo por que que eu faço isto na nossa clínica porque eu sei que não estou perdendo se eu sei que meu congelamento não está bom realmente eu buscaria outra possibilidade vamos responder alguma das outras perguntas tenho as trompas obstruídas fiz a FIV foi negativo as trompas atravarem a fixação do endometrio Juliane se as trompas estão cheias de líquido sim atrapalha o que chama hidrossalpinge tomo ácido fólico mais de um ano pode prejudicar não células NK fazível na hora da transferência não na hora da transferência não é precisar fazer uma análise antes doutor por quanto tempo o senhor indica ficar com as medicações após a FIV 12 semanas em geral vamos até as 10 semanas aí espero mais uma e suspendemos Odea Odea me perguntaram duas vezes ele abaixa o FSH não acontece que quando temos FSH alto é porque temos poucos folículos Odea aumentaria os folículos se aumentamos os folículos o FSH diminuiria é mais ou menos isto mas não é que ele diminui o FSH muito bem Stefani boa noite Stefani existe algum exame que possa detectar os óvulos tem qualidade infelizmente não temos isto precisa da bexiga cheia na transferência sim vamos avisar isto mais para frente Stefani tive líquido na cavidade uterina Juliane se temos obstrução das trompas e temos líquido na cavidade uterina às vezes pode ter relação com hidrossalpinge muito bem então Michele só para você vale a pena transferir a fresca a congelados vale muito a pena eu talvez não conheça o teu caso mas não sei nem quais medicações você utilizou nessa mini FIV mas nas mini FIV nós congelamos sempre e vale a pena sim faço algum outro exame um FIV negativo se não temos dúvidas realmente transferiria os congelados alguma clínica em BH realmente depende muito da confiança que você tem no médico então não conheço exatamente alguém pontual hoje as clínicas boas todas vão ter uma boa qualidade em geral vídeo exato muito bem quero responder alguma das perguntas de quem está aí faz tempo esperando e que não respondi minha net está ruim muito bem respondi a esteroscopia é a única forma de ter da existência do tamanho da sineque assim o que que é uma sineque uma sineque é dentro do útero nós temos dentro do útero nós temos aqui uma coisinha colada então esse útero está colado aqui aqui e aí então às vezes isto não vai deixar que aqui ou passe o cateter ou o embrião pode ficar aí esteroscopia a única maneira vamos por mais perguntas quando eu começo a me sentir cansado porque em geral já levamos uma hora e quarenta muito bem meninas parabéns para todas vocês que estão aí estivemos o tempo todo praticamente com mais de quarenta cinquenta pessoas foi fantástico continua sendo fantástico obrigado por estarem aí enquanto mais vocês estiverem quanto mais vocês compartilham quanto mais visualizações tenhamos mais estarei aqui porque porque vamos ajudar mais gente Adriana eu estou Adriana eu acho que não vi tua pergunta pode ser depois de quantos coito programados devo partir para a FIV não se você tem indicação de coito programado tem que ver se não tem indicação de inseminação antes e porque precisa realmente de uma análise mas em geral a gente tenta umas três quatro vezes não muito mais e as grutas do link as perguntas do link Renata você mandou do link se eu não respondi eu respondo agora vamos ver Renata eu já respondi Renata Julia Renata Renata respondi a tua já respondi a tua Renata não sei se você estava assistindo o que posso fazer para ajudar na implantação já respondi se comportar bem com o marido limpar a casa fazer uma boa comida esteroscopia com injúrias já falei espessura máxima já falei acho que falei de todas já tomei os antibióticos possíveis tem algum outro medicamento ou alimento que possa ajudar a endometrite crônica não atrapalha implantação sim endometrite crônica tem que tratar tem alguma tem alguma clínica que consigo óvulos ou receptora já vimos no Brasil sim meninas acredito que em outubro nós vamos ter nosso programa outubro para novembro vamos ter a maioria dos nossos tratamentos com ovo doação para quem está aí de receptora então estamos trabalhando nisto acontece que a Anvisa não tem umas normas muito claras nós temos nós temos normas isso em nosso centro pelo qual as normas tem que ser 100% sem dúvida nenhuma que estejamos em regra e a Anvisa ela tem algumas regras que são difíceis de cumprir se nós vamos bem pelo pé da letra mas estamos trabalhando nisto e provavelmente vamos ter esses tratamentos nos próximos meses durante este ano vou ter que sair agora muito bem Vanessa um abraço e obrigado por estar aí existe a possibilidade de ovular já falei muito bem muito bem muito bem meninas vamos ver tem mais perguntas por aí já respondi aqui já tomei esta o preparo do endometrio por uma tec Alessandra chega nele por uma tec deve ser iniciado em que dia do ciclo e dura em média quantos dias do primeiro ao terceiro dia começamos o preparo para endometrio para transferência de blastocistos existe alguma espessura ideal já falamos da espessura de 7 ou mais muito bem o melhor vou te passar por e-mail ótimo Vanessa se tiver alguma pergunta pode ainda entrar no link que eu sei já até qual eu vi até o qual eu respondi então no próximo eu posso ter ou eu posso fazer essas dúvidas às vezes por por vídeos no youtube também muito bem meninas acho que eu já respondi Luciane muito interessante sua pergunta ah essa não era para mim era para Luciane muito bem respondi quase todas meninas deve ter alguma aí perdida não tem problema tem algumas que não consegui responder mas vamos ver aqui a última 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 chance aqui uau mais de 200 perguntas após transferências do embrião preciso ficar de repouso nos primeiros 3 dias não vida normal 36 anos não posso ser doadora na verdade já a visa não permite informações sobre a doação como faço muito bem meninas sim li oliveira pergunta da fragmentação li no nosso canal do youtube temos um vídeo específico disto acredito que temos também um vídeo juliane de hidro salpinde procura ao vivo vídeo doutor julio vogete no julian hidro coloca vídeo doutor julio vogete hidro salpinde e você vai achar meu vídeo no qual eu falo da hidro salpinde aqui no facebook li oliveira fragmentação tem o meu vídeo no youtube no canal do youtube da fragmentação meninas só pra encerrar já levamos uma hora quarenta e dois não parei de falar vocês não falaram nada então vamos todos aí fazer compartilhem 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 muito obrigado a vocês por estar aí muito obrigado pela participação 32 semanas compartilhando aqui realmente ficou muito feliz cada vez temos mais gente cada vez mais meninas cada vez ajudamos mais e como sempre eu falo a maioria das pessoas elas não comentam a maioria não comenta no facebook abertamente a maioria das seus amigas elas não comentam que estão fazendo tratamento e eu conheço porque que eu sei isto porque eu sei eu recebo os casais e eles falam doutor julio a gente não falou pra ninguém mas nós temos três amigos que estão fazendo tratamento mas nós não falamos então muitas vezes vai ter essa situação então eu sei que às vezes vocês não querem não querem falar mas compartilhando vamos cada vez mais chegar a essas pessoas que às vezes vão demonstrar interesse só de ver que nós estamos aqui então muito obrigado participem sempre compartilhem e o bate-papo são vocês são vocês suas perguntas eu estarei aqui e me comprometo todas as semanas até o final do ano estar aqui compartilhando o bate-papo da fertilidade com vocês um forte abraço um abraço grande realmente para vocês e espero vocês sempre acompanhando e no próximo bate-papo da fertilidade até mais tenham todas um ótimo final de semana até mais tchau tchau